Gente do céu, olha quem tá vila frente pessoal, eu tô mais no mal Maninha, cuidado Papai tá do seu lado aqui, papai vai cuidar de vocês, tá? Pode ficar tranquilo Tá papai, vamos chegar mais perto dele porque ele é exótico, cadê o dente? Isso Papai, olha só que é um dente Aí, passa rápido, passa, rápido, passa Ele não consegue ver pra baixo Ele é um minhocão cheio de sangue Pô, a cara dele ficou diferente quando eu cheguei perto Eu vou estar olhando malvado pra mim É verdade Cuidado filha, fica tranquila que você tá aqui, tranquila com o papai, tá? Ele só não pode te sugar Ele tem um poder que ele começa a meio que atrair as coisas Não, maninha! Ele engolou a maninha! Thomas, devolve ela! Olha só, rapaz, devolve logo a minha filha! Devolve a minha irmã, seu bandido! Devolve ela agora, seu bandido! Nossa, ele tá falando várias coisas de baixo calão! Olha, filho, ele é muito malvado! Ei, o que você quer em troca dela? Nossa, eu quero a Barbie com o Neste que é uma lista Maravilhosa! Um, aquela roça rosa e um caos de boneca! Peraí, se eu entendi ele, que é a Barbie! Você quer a Barbie do novo filme da Barbie? Que vai lançar esse gílio que já lançou do novo filme da Barbie? Parece a Mano Gamer! É! E mandou a Mano Gamer, este um lindo filme da Barbie! Quem? Scorpion! Ah, o Scorpion tá, papai! Como que você vai trazer a Barbie aqui? Eu, que é a Barbie, são todos os dois, cara! Filho, por isso que ele parece uma cobra! Ele deve ser a cobra do Richard Radius, que o Scorpion faz carinho! Com certeza, papai! Ele entra dentro da jaula, só ele é cobra de boiona! Vamos atrás da Barbie, porque eu quero salvar minha maninha! Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir atrás da... Papai! Olha só! Eu quero salvar a minha filha, eu dou a Barbie por ela, então! Eu vou atrás da Barbie lá na casa de boneca dela, vamos, filho! Papai, você vai ter que... Porque agora... Essa é uma super missão! Fala pro meu vídeo o que eu ia falar! Você vai ter que sabotar o copão dela, vovó! Essa é a casa dela, papai, tá protegida pelos seguranças! São seguranças carnificinas, olha! Vamos ver o que ele tá falando! Que ótimo trabalho que vocês fazem, parabéns! Hã? Que cheiro é esse? Opa, cheiro de... Eu sinto um cheirinho de bebê! Cuidado, papai, vamos, vamos! Olha! O que que tem que dar a minha aranha? O que é que não é? Aiii! O Johnson, Johnson's baby! Não, calma aí! O meu aranha, o meu aranha! Não, calma, papai! Eu sou sua fã! Fã! Hã? Peraí! Opa, peraí, filha! Ela é trouxa, ela é trouxa! Oi, Barbie! Oi, papai! Sério, você é minha fã, eu sou um super herói, né? Eu sou muito sua fã! Você salva essa cidade! Você é tão incrível! E esse seu uniforme é tão lindo! É bom que você fica coladinho pra mostrar a cebola no meu ombro, né, garotinha? Nossa, papai! Ela é tão amorzinha! A gente poderia levar ela pra casa, né, Barbie? Ai, eu adoraria! Ela é tão fofa! Minha vontade de botar ela dentro de um potinho e levar pra mim! Olha só, vocês não querem entrar pra tomar um cafezinho? Calma, vai pra lá! Calma, vai pra lá! Café eu quero! Não tem chá! Pode conhecer! Ah, tem chazinho também! Tem Nescau, tem Tord. Você pode misturar os dois, fica muito gostoso! Eu gosto de Nesquik também, aquele com gostinho de morango! Ai, o Nesquik é meu preferido! Bebê, você gosta dos mesmos gostos que eu! Eu gosto de algum maltinho com frocos crocante! Sim! Esse também é muito bom! Você morde, ele fica fazendo troc, troc, troc! Dá licença, dá licença! Dá licença, ou de casa! Eu já sei uma informação pra cada um! É verdade, Barbie! Sim! É casinha de boneca mesmo, parece que foi tudo planejado! A minha era essa, você não tinha uma filhinha também? Oi? Você não tinha uma filhinha? Ah, minha filha não! Ela foi pra Febem, porque ela tava fazendo um monte de besteira! Ah, para a cabeça dela! Tadinha, Tadinha! Olha! E agora eu tô tendo que ir arrumar uma nova esposa pra criar uma bebê nova! Sabe, botar jogar um moleque no boneco? Porque meu filho tá... Ele tá muito triste sozinho! O que é? Ai, bebê! Você tá triste! Não fica triste! Vem aqui! Ah, Tidinha! Barbie vai te dar um abraço! Faz teu drama, filho! Faz teu drama! Oi! É um abraço! É um abraço! É um abraço! Eu quero... Segura, papai! Pronto! Eu vou segurar ela, papai! Eu vou segurar ela, papai! Vai, papai! Eu vou segurar, filho! Cadê o carro? Solta! Aqui o carro dela, papai! Pega o carro dela, filho! Pega o carro! Eu sigo! Segurança! Vem aqui! Faz alguma coisa! Vai, ele vai fazer alguma coisa! A polícia vai... A polícia vai atrás de nós! Com certeza, papai! Ah, eu não! Uhul! Yeah! Filha me da boca! Fica com a polícia! Vocês estão fazendo comigo! Polícia! Me cansa aí! Niga! Eu tenho que te devolver pro Thomas, porque é o único papo que eu salvar minha filha! Não! Ah, polícia! Cadê a música de polícia? General Mourão! Yeah! Cadê a música de polícia? Eu não sei, pô! Como é que eu vou dirigir fazendo todas as focaduras? Tá achando que eu sou xerok homens? Me solta aí! Uhul! Vamos direto para o túnel! O lugar é bem escuro! E apretado! A espalha da eletransporta! Ah! O que é aquilo ali na frente? Não, não faça isso comigo! Me era isso, pô! A pessoa foi aqui! Olha ali! Chegamos! Papai! Mas eu tô com dó dela, papai! Tá com pena dela, filho? Por favor, não faça isso comigo! Filho, olha só! Só pra gente não ficar com pena e não querer entregar ela, eu separei uma lista de infrações que ela fez durante toda a vida dela. Então vamos ler aqui na frente dela. Papai, pera aí! Só mais uma coisa! Ela só levou imposto, filho, ao governo federal! Ah, mas devemos, né, papai? Você não podia, sei lá... Você não tem aquela habilidade de formar as pessoas no barro? Faz uma cópia da barba com o barro que tem aqui no chão! Ah, eu vou fugir! Eu vou fugir de vocês! Ih, papai! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Vai ter que ir! Pegar ela, pegar ela! Vocês nunca vão me pegar! Mas a gente quer te ajudar! Pera! Olha só, eu tive uma ideia melhor! Eu posso ajudar vocês de alguma forma e assim... Todo mundo se dá bem! Foi o que eu falei! A gente pode fazer uma boneca de barro e falar que é Barbie! Mas eu acho que o Thomas não é trouxa! Acho que ele vai perceber! Eu acho que ele é bem trouxa! Olha a cara dele de bobão lá! Não, hein? É! É verdade! Quem veio, papai? Faz uma animação! Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia! Eu acho que eu tive uma ideia um pouco melhor do que isso! Deixa eu te dar uma barra! Eu não cheguei a tentar! Vamos ver, Pelo! Papai, o senhor é demais! Racha ele! Toma, toma! Toma, Thomas! Eu vou colocar o poder do aranha preto! Vá! Não! Vai, papai! Vá, papai! Eu quero ajudar! Jئ! Toma, toma! Agora eu gosto de pegar a filha pra dar força! Obrigada família! Obrigada família! Não me duvidei de você, você só me duvidei! Te amamos filha, a gente nunca deixaria você ser bonita com essa fera! Mais uma vitória! Mais uma foto da família Aranha! Tchau!